Aí eu falei pra vocês de matemática das letras e não se pronunciam todas as letras em francês. Essa regra aqui, na verdade, ela engloba essas outras duas. O que seria, Inês, a matemática das letras? Ó, a gente já começou a ver isso aqui. A gente não viu que essa palavra, a gente pronuncia o azo, vou escrever aqui pra vocês. Eu escreveria assim em português, o azo. O azo, o azo, que significa pássaro. O azo, eu escrevo com O, I, S, E, A, U, X. Tem sete letras, mas eu pronuncio duas sílabas. O azo, o azo. Por que isso acontece? Então vamos lá. A matemática. Matemática das letras. A matemática das letras é uma coisa que eu inventei pra que vocês entendessem melhor. Quando eu uso em francês algumas letras combinadas, o som muda. Ou seja, se eu falar só essa letra aqui, isso aqui em francês é A, como em português. Mas, A com um I, sempre que aparecer nessa ordem A, I, eu vou dar um outro som a isso, que é o som de E. Ou, dependendo da palavra ou da região, pode ser um som de E, tá? Vamos ver um exemplo disso? Claro, bien sûr. O nosso exemplo é Gé. A gente viu isso em outra aula de francês básico. Se você não assistiu a aula de francês básico sobre o verbo avoir, corre lá assistir, que você vai ver esse Gé. Gé. Então, olha só, eu não vou falar Jai, Jai, eu vou falar Gé, Gé, tá bom? Então, outra palavra, Géma. Eu amo, eu gosto, olha aqui, não falo o E no final, porque a gente viu isso no começo da aula. A última coisa que eu vou pronunciar é o M, aqui, Gé, Gé, e eu paro aqui o som no M, Gé, e aqui eu vou fazer matemática das letras nela. E aí eu vou pronunciar Ai com som de E, e vai ficar GEM, GEM, GEM. Tá repetindo aí comigo? GEM, eu poderia dizer pro Paulo, je t'aime, je t'aime, eu te amo. Quem quer falar isso pra alguém? Je t'aime, eu te amo, je t'aime, je t'aime, tá? Então, aqui, bem curioso, porque a gente vê que tem matemática das letras aqui, que eu não pronuncio o E aqui, tá vendo como o seu texto vai começar a ficar todo pintadinho? Isso é essencial para que você consiga visualizar isso que eu tô falando e que você não pronuncie também, por exemplo, G-TEM, errado? G, G, porque eu praticamente não vou pronunciar esse E aqui, lembra que E no final das palavras eu não vou pronunciar? Então fica G-TEM, 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 bom, aqui a gente viu o primeiro, então com A, A-I sempre vai ter um som de E ou de E, tá? Pode ser um desses dois dependendo da região ou da palavra. Agora, vamos todos os possíveis com I. O, não, vou pegar E-I, E-I também tem um som parecido, então se escreve de uma forma diferente, mas eu, a Josiane Cardoso em breve vai escrever aquele zaço de pé, Josi. Quando eu vejo E com I, tá? O som disso é E. Olha, Elisa, mas é igual? Pois é, em francês existem muitas formas de vocês escreverem o som E, E, tá bom? Então, E, aqui no caso, é uma outra matemática das letras, a gente pode pôr ela azulzinha, assim, e aí o som vai ser E. Vamos dar um exemplo pra vocês? A palavra PENA, PENA. A gente usa, por exemplo, numa frase, Tu me fais de la pena. E isso aqui não é PENA, tá? Exatamente, é uma tradução um pouco diferente. Porque PENA é, você tá me fazendo ficar triste, avoir de la pena, deixa eu pôr aqui, avoir de la pena, é ficar triste, estar triste, j'ai de la pena, avoir de la pena. Então, vocês podem ver que sempre que aparecer o E com I nessa ordem, tá? E E vai ser outra coisa, mas E com I nessa ordem, o som vai ser E. E aí, se a gente observar aqui, novamente a gente pode cortar, ó, PEN, PEN, eu não vou falar o E no final. Tu me, esse aqui praticamente desaparece, não desaparece completamente, mas praticamente. O S aqui no final desaparece. Tu me fais de la pena. PENA, avoir, aqui eu pronuncio esse R, tá? Importante. Avoir de la pena. Então, a gente consegue observar essa matemática das letras aqui. Deixa eu só matar aqui de vermelho. Isso vocês fazendo no caderno de vocês vai muito mais rápido do que o que eu estou fazendo agora. Por quê? Simplesmente porque aqui eu tenho que ficar pegando o negocinho aqui do lado. Bom, vimos AI e vimos EI. Aí eu falei pra vocês, mas cuidado, é só nessa ordem. Por quê? Se aparecer I com um E, o som disso vai ser apenas o I. Como assim, Elisa? Vamos ver um exemplo. Quando a gente vê exemplo, é que as coisas ficam claras pra gente, tá? Então, sempre que tiver um I com um E, o som vai ser I. A gente pode ver a palavra, por exemplo, Itali. Itália, eu não falo Italiê, é Itali, Itali, ou o nome Marie, tá? Então, ó, aqui, matemática das letras neles.